O Espírito, que verdade, te adoramos, te adoramos. O Espírito, que verdade, te adoramos, te adoramos. Vem os reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Vem os reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Vem os reis e Senhor, te adoramos. Vem os reis e Senhor, te adoramos. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Onde foi o amor? É isso aí!